Música Hoje é dia 19 de janeiro, dia em que nós celebramos Santo Odilo. Odilo nasceu em 962 na cidade francesa de Alvergain. Seu pai era Beraldo, da nobre família Merkor, e sua mãe Gerberga. Narra tradição que a sua vida espiritual começou na infância, aos quatro anos de idade. Era portador de uma deficiência nas pernas e o impedia de andar. Certa vez, sua governanta o deixou sentado na porta da igreja, enquanto foi falar com o padre. Odilo aproveitou para rezar e se arrastou até o altar, onde pediu à Virgem Maria que lhe concedesse a graça de poder caminhar. Neste instante, sentiu uma força invadir as pernas. Ficou de pé e andou até onde estava a empregada, e junto com o vigário, constatou o prodígio. Assim que terminou os estudos, ingressou no mosteiro beneditino de Clane, em 991. Tão exemplar e humilde foi seu trabalho, e quando o abade e santo Maiolo sentiu que sua hora era chegada, elegeu-o seu sucessor, em 994. Este cargo, Odilo ocupou até a morte. Ele era um homem de estatura pequena e aparência comum, mas possuía uma força de caráter imensa. Soube unir suas qualidades inatas de liderança e diplomacia com a austeridade da vida monástica e o desejo de fazer reinar Cristo sobre a terra. Desta maneira, conseguiu, num período difícil de conflitos entre a Igreja e o Império, realizar a doutrina da paz e fraternidade pregadas no Evangelho. Exerceu sua influência sobre os dois, de modo que se estabeleceu a célebre Grégua de Deus, conseguida, grande parte, por seu empenho. Como autorrepresentante da Igreja que se tornara, era procurado e consultado, tanto pelos ilustres da corte como pelos pobres do povo, atendendo a todos com a mesma humildade de um servo de Cristo. A sua caridade era ilimitada, tanto que, para suprir as necessidades dos famintos e abandonados, chegava a doar as despensas do mosteiro. Até a valiosa coroa, presenteada pelo Imperador Henrique II, e os objetos sagrados da abadia, foram vendidos, quando a população se viu assolada pela peste em 1006. Mesmo assim, os recursos foram insuficientes. Então, Odilo se fez um mendigo entre os mendigos, passando a pedir doações aos príncipes e à aristocracia rica, repassando para a população flagelada. No trabalho religioso, aumentou a quantidade dos mosteiros filiados à abadia de Clane, que de 37 passaram a ser 65. Naquela época, Clane se tornou a capital de uma verdadeira reforma monástica, que se difundiu por toda a Europa, e pode-se dizer que Odilo, quinto abade de Clane, era considerado o verdadeiro chefe da cristandade, porque o papado teve de se envolver com os problemas políticos da anarquia romana. Em 998, por sua determinação, todos os conventos beneditino passaram a celebrar o Dia de Todas as Almas. data que Roma implantou para todo o mundo católico em 1311, com o nome de Dia de Finados. Foi ainda eleito arcebispo de Lyon, pelo povo e pelo clero, chegando a ser nomeado pelo Papa João XIX, mas recusou o cargo. Em 31 de dezembro de 1049, morreu com fama de santidade no mosteiro de Solvine, França. O seu culto foi reconhecido pela igreja e incluído no calendário dos beneditinos de todo o mundo, cuja comemoração passou do dia 2 de janeiro para 19 de janeiro. Rezemos. Santo Odilo, rogue por nós. O seu culto foi reconhecido pela igreja na igreja na igreja na igreja na igreja na igreja na igreja. Aleluia! 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 Amém.